Bom dia de ideia do Playmobil, trazendo aqui mais uma novidade Playmobil Naruto, um dos clássicos dos desenhos animes Um grande sucesso que predomina o mercado junto com Cavaleiros do Zodíaco, com Dragon Ball Z E Naruto é um outro clássico, trazendo as novidades Eu estou com quatro personagens aqui, clássicos Ele e a coleção de princípios são doze itens Estou com o livrinho aqui, esses são os próximos personagens para o mês, metade do ano Para quem é fã, colecionador, quem assiste, sabe, conhece os personagens aqui Esses são os personagens de agora, são os doze personagens Que incluem Naruto, Sassoon, Sakura, Kakashi, né E assim vai, são doze personagens entre vilões e os mocinhos, né Aqui eu vou apresentar os quatro personagens Esses aqui são os próximos que vão estar vindo para o mês do ano agora Vamos lá, então vamos começar com o primeiro item Tem que ser ele, né É o Naruto, olha aqui a caixinha É uma caixinha simples Playmobil sempre renovando Trazendo novidades com essas franquias maravilhosas E aqui é o Naruto, a caixinha é desta maneira Vou adiantar aqui com o personagem Naruto Olha aqui, ó Ele vem Esta figura Olha aqui que perfeição como o Playmobil trabalha nos detalhes Vem com essa bandana, né, de tradição Vem com a arminha, vem com a plataforma para ele fixar Olha os detalhes de anime Em, meio que em kartu, tá vendo Meio que desenhado na roupa Os acessórios Olha por trás dele Ele mede por volta, todo o Playmobil em média de sete e meio Mas devido ao cabelinho, tudo mais Alguns personagens chega a oito, oito e meio De altura Aqui, ó Então, esse aqui É o Naruto Agora vamos O Sasuke Sasuke Que é um samurai Um ninja Olha aqui Ele vem desta forma Deixa eu dar um zoom aqui para vocês Pegar melhor Olha que figura fantástica Que nem uma tatuagem aqui no peito Vem com a espada Uma espada Olha por trás Como que é Super lançamento, hein, pessoal Os produtos se encontra no Mercado Livre É de 10 do Playmobil Essa grande coleção Naruto O próximo vídeo Eu já vou estar providenciando Alguns colegas já pediram Que é Nada mais nada menos De que outro sucesso Que é Star Trek Olha aqui Olha as caixinhas Do Star Trek Sensacional, né Aí o próximo vídeo Eu vou estar Trazendo aí para vocês Mas vamos continuar aqui Com o Naruto Ele vem assim Com a farda Que nem eu falei Ele é meio que desenhado Olha aqui A parte da blusa Olha o olhar Legal que o Playmobil Não tirou as origens Do Playmobil mesmo Mas deixou eles Com as caricaturas Bem parecidas Muito, muito semelhante Ao personagem mesmo Dos animes Ficou fantástico, né Vamos para o segundo O terceiro personagem agora Que é Aqui é o Kakashi É o Kakashi Olha ele aqui Esse é o personagem Deve ser algum Recruta, né Para quem conhece bem Assiste Como eu não Assisto Eu gosto assim Alguns Acompanho algumas coisas De anime Mas não é o meu forte Mas de qualquer maneira Eu gostei muito Dos personagens E Aí não tem como Não adquirir Essa série aqui Do Playmobil, né Olha aqui Ele vem com um livrinho Vem com uma farda Eu falo Porque tem mais Três personagens Igual a ele Deve ser Alguma organização Do bem Que ajuda O Naruto Vem a Bandana também Ele tem Inclusive aqui Que nem o olho vermelho Olha aqui Olha o detalhe Que louco Por isso que Fica que nem Camuflado aqui O cabelinho O personagem também Muito Muito da hora Bem feito Muito bem feito Mais uma vez Tirando aí Nota 10 Olha aqui E aí O último personagem Que eu peguei A Sakura A Sakura Deixei por último Que eu achei Uma figura Sensacional Muito linda Olha aqui O personagem A meninada Vai gostar Não só Não só O público Masculino Mas o feminino Também Que curte O anime E principalmente Por essa Belezura De personagem Olha aqui Que linda Aí ela vem Com a Não sei se é uma Adaga Alguma coisa assim Aí Isso aqui É um poderzinho Que ela tem Que remove Mas é como se ela Tivesse usando O poder Deixa eu ver aqui Caixa Aqui ó Agora os detalhes Do cabelo A tiara Olha o olhar Que coisa linda O personagem Ficou Maravilhoso Muito linda Adorei Esse personagem Aqui Com a sainha Plataforma Para Eles todos Eles ficam Sem a plataforma Fica em pé normal Mas com a plataforma Te dá mais segurança Dependendo Do local Que você vai utilizar E colocar ele Né Então Então fica aqui Os quatro Os quatro personagens Que eu De princípio Eu peguei Que são os Pra mim Que eu acompanhei São os Favoritos Aí né Então Esquecendo que são doze Se eu conseguir Essa coleção Pode ter certeza Que eu vou trazer Para o canal Para compartilhar Com vocês aí Estes itens Maravilhosos Mais uma vez O Playmobil Arrebentando Naruto Playmobil E assim Anime Se vocês gostaram Deixem um curtir aí Compartilhem Com os amigos Ajuda muito O canal Incentiva Porque é muito gratificante Fazer os vídeos E compartilhar Essas Maravilhas Que é o Playmobil Tá ok Um abraço forte No mundo É de ideia do Playmobil E vai Japão É Eles são Anime Japoneses Não é Chinês É Eu vou me informar Aqui Mas eu acredito Que você é japonês Abraço a todos No mundo É de ideia do Playmobil Valeu É japonês É de ideia do Playmobil